Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Ufa, chegou, sextou, sexta-feira maravilhosa, né? Hoje é dia 15, é isso? Dia 15 de julho de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo interagindo, levando para você as principais notícias da nossa cidade, RMC de Campinas, Piracicaba, do Brasil e do Mundo. Vem junto, porque através do WhatsApp você participa, tem reclamações, denúncias, pode enviar aqui para a gente, tá bom? Fica à vontade mesmo, tá certo, meu povo? Esse é o WhatsApp 997824426. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho. Compartilhem aqui o nosso programa de hoje, tá bom? Então vamos em frente, que atrás tá cheio de gente. Olha, começo com essa informação, a operação da Vigilância Sanitária de Limeira e da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal, interditou, veja só, essa semana, uma fábrica de batatas chips, né? Sem licenciamento sanitário. Sabe aquelas batatinhas que você comia aqui na infância? A gente comia bastante, inclusive nas viagens, viu? É, pois é. Aliás, essa fábrica já tinha sido notificada, né? Temos imagens aí? Pois bem, olha aí, ó. Olha, essas são as imagens com más condições higiênico-sanitárias. Cerca de 300 quilos de produtos em fase de fabricação foram descartados durante a ação e dois autos de infração foram lavrados pelos fiscais da Prefeitura que fizeram um bom serviço. Parabéns, é isso que tem que fazer mesmo, né? Por falta de licenciamento e venda do produto irregular. A empresa iniciou as atividades em 2006. Quando abriu o processo junto à vigilância sanitária, já teria sido notificado, né? E as irregularidades foram apontadas em 2007. E aí, emitiram lá, a Prefeitura emitiu uma ordem de interdição cautelar da atividade para que o estabelecimento regularizasse a situação. Mas não foi o que aconteceu, né? E aí, agora, o resultado tá aí nessas imagens. A empresa descumpriu a interdição e mudou o endereço, né? Sem comunicar. Sabe aquelas rádio pirata que muda de um bairro para o outro? Então, foi o que essa empresa fez aí, né? Olha aí. E você pode denunciar também, 156, viu? Esse é o telefone. Parabéns aí às ações de Forças de Segurança que fizeram um excelente trabalho. Um homem de 30 anos suspeito de atear fogo no carro da ex-companheira foi preso pela polícia militar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aliás, esse fato foi inusitado, né? Nessa semana aqui em Santa Bárbara do Oeste. O cara se vestiu de palhaço, foi isso? Foi, foi o cara se vestiu de palhaço, ele foi lá para pegar o filho, só que aquele lá não era o dia, né? Aquele não era o dia que ele tinha permissão pela justiça para pegar o filho, né? Para ficar com ele. E aí, o que que ele fez? Pegou lá o litro de gasolina e jogou no carro do sogro, né? E aí ateou fogo. Mas que barbaridade, né, rapaz? De acordo com o boletim de ocorrência, no momento do crime, ele utilizava uma fantasia de palhaço. O caso ocorreu no bairro Turmalinas, Zona Leste, né? Santa Bárbara, quando ele foi até a casa da ex. É, olha aí, agora ele vai ter que se explicar aí, vai ter que ir, né? E o que que aconteceu com ele? A polícia deteve ele e aí foi lá no cruzamento das avenidas da Amizade e Avenida São Paulo, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Ei, lá, Iarão! Só papai, hein? Só papai! Bom, aliás, só falando só papai, falando só papai, essa semana teve festa aqui, né, com os ouvintes da Rádio Brasil, FM 81,9 e AM 690. Por quê? O programa Boa Tarde Brasil, com o Flávio de Camargo, sorteou quatro ouvintes que puderam conhecer a dupla Ricardo e João Fernando. Essa dupla que eu já tive o prazer até de fazer shows com eles, né? Quatro ouvintes participaram da promoção da Rádio Brasil, foram sorteadas, estiveram aqui nessa semana no estúdio da emissora. Tá aí, a gente vê as imagens, a foto, né? Essa aí eu conheço, hein? Essas que é a do cantinho ali, a Sônia Risse, né? Ei, Sônia, você tá em todas também, hein, menina? É, é a Sônia Risse, a Lara Rebeca, que são lá do Conjunto Romano e do Jardim Laudice, a Giovana Vanzo. E quem mais? A Audrey Matias, do Residencial Furlan, né? O diretor aqui da TV, o Paulo Delbu, né? Aí, ó, só alegria, todo mundo sorrindo, ó, que maravilha, né? É, é isso aí, um forrozinho bom, um sertanejinho gostoso, universitário do Ricardo e João Fernando, né? Além de conhecer de perto, eles tiraram fotos, né? É, foi uma entrevista bem bacana, bem legal, eles falaram sobre a trajetória da dupla. Isso já foram até no Faustão, viu? Até no Faustão. E vários outros projetos também, tá bom? E cantaram, né, entre os sucessos, o destaque que foi a música Só Papai. Tá aí, papai! Oh, meu Deus do céu! Obrigado pelo carinho pra você, tudo de bom, uma ótima, né? Uma ótima sexta-feira, bom final de semana pra você. E até segunda-feira aqui no Jornal da TV SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Tchau, meu povo! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL